No triângulo ABC retângulo em A, temos AB igual a 6 e AC igual a 8. Seja D o pé da altura relativa ao lado BC e M o ponto médio de BC. Qual é o valor de DM? Então a gente vai ter a seguinte situação. O triângulo ABC vai ser um triângulo retângulo em A. Então o A vai ser esse ponto aqui, triângulo retângulo em A. Aí a gente tem os lados AB e AC. E ele dá aqui, o AB mede 6, então de A até B é 6, e o AC mede 8. Então a gente sabe os dois catetos desse triângulo retângulo. Aí ele diz que D vai ser o pé da altura relativa ao lado BC. Ou seja, se a gente traçar aqui o segmento perpendicular ao lado BC, que é a altura desse triângulo, H, então o ponto D aqui vai ser o pé dessa altura sobre o lado BC. E M é o ponto médio de BC. Então o M vai estar por aqui, um pouco para a direita do D, é o ponto médio do BC. E a pergunta que a gente tem que responder é qual o valor de DM? Ou seja, o comprimento aqui do segmento de D até M. Então a primeira coisa que a gente nota é que o triângulo ABC é retângulo, e ele te deu os dois catetos, portanto a gente consegue calcular aqui, pelo Teorema de Pitágoras, quanto mede o lado BC. O BC vai ser exatamente 10, porque hipotenusa ao quadrado tem que ser a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, que dá 100. Então esse é o triângulo que tem catetos 6 e 8, hipotenusa 10. Agora qual que vai ser a ideia para calcular aqui o valor de DM? Primeiro a gente vai calcular quanto mede de D até C, e depois a gente subtrai o de M até C, porque se M é o ponto médio, e a gente já sabe que o lado BC mede 10, então cada pedaço aqui de M até C mede 5, e de M até B também mede 5. Então basta a gente calcular agora quanto vale DC, e subtrair 5 que a gente encontra o valor de DM. E tem várias formas de descobrir o valor de DC aqui, uma delas é usar as relações métricas no triângulo retângulo, que é o seguinte, em geral se a gente tem aqui um triângulo dessa forma, ABC, ABC, com altura relativa a BC, H, digamos que aqui os catetos sejam C, B, e a hipotenusa seja A. Além disso, essa altura H aqui divide o BC em dois pedaços, vamos chamar aqui de M, o primeiro pedaço, que vai aqui até o pé da altura, e de N, o segundo pedaço. Então a gente consegue deduzir várias relações aqui para essas medidas, porque esses triângulos aqui, a altura divide o triângulo em dois triângulos retângulos menores, e todos esses triângulos são semelhantes, os dois menores são semelhantes ao maior e semelhantes entre si. E aí se você faz as relações de semelhança, você deduz várias equações aqui. Uma delas é que a altura ao quadrado é igual a M vezes N, igual a M vezes N, ou também, se você tirar a raiz quadrada aqui, a altura é a raiz de M e N, é a média geométrica desses pedacinhos que divide aqui o lado BC. E outras duas relações que saem dessas relações de semelhança são que o B ao quadrado, ou seja, um dos catetos, é igual a hipotenusa A multiplicada pelo N, pelo pedaço ali que está mais próximo de B. E o mesmo para o C. O C é outro cateto ao quadrado, ele é igual a hipotenusa A multiplicada aqui pelo M. Então se vocês quiserem ver uma demonstração desses fatos aqui, deixem nos comentários que eu posso fazer um vídeo só sobre relações métricas no triângulo retângulo. Mas agora vamos só aplicar aqui uma dessas relações para o nosso triângulo. A gente quer descobrir quanto vale de D até C, que no caso ali seria o N na nossa fórmula. Então a gente quer descobrir quanto vale o Nzinho, e a gente sabe que o Nzinho está aqui relacionado com o B quadrado e com o A, que são valores que a gente já sabe. O A é hipotenusa e o B quadrado é o cateto aqui, que no nosso caso mede 8. Ou seja, a gente vai ter que o B ao quadrado é 8 ao quadrado, tem que ser igual a hipotenusa, que é 10, multiplicado pelo N, que é o nosso DC, que a gente quer descobrir. Então, quanto vale DC? DC vai ser 8 ao quadrado dividido por 10. Isso aqui implica que DC é igual a 64 dividido por 10, que é igual a 6,4. Então a gente encontra o valor de DC e como eu falei, para fazer o DM é só subtrair agora. DM é igual a DC menos o MC. E o MC, como o M é o ponto médio, vale 5. Então é 6,4 menos 5, que dá 1,4. Então a gente descobre que o valor de DM é 1,4, que é o mesmo que 14 sobre 10. E se você simplificar aqui por 2, fica 7 sobre 5. Portanto, a resposta para essa daqui é a letra B, 7 sobre 5.